Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Ah, ótimo, ótimo. Eu pensava, por que não se acarar pelo Triskelion e ver se eu posso ter um apoio de Nick Fury ou de algum dos agentes de S.H.I.I.L.D. E é isso que eu encontrei. Alguém algo realmente grande aconteceu aqui. Nick Fury tem um gosto terrível em decoração. Oh, não. Oh, não, não, não! Eu já vi isso antes. Esse red goo, os corpo se derrindo a husca. Há apenas uma coisa que pode fazer isso. Uma coisa. Prisione, 900, M, tem escapado por dia. Todas unidades de segurança disponíveis disponíveis. Eu tenho toda a história de ter um maluco, o que eu estou comendo agora é o pior. Emergência, no bloco de detenção, o sistema de segurança desigualdade desigualdade desigualdade. Emergência, no bloco de detenção, o que eu estou comendo agora é o mesmo? Começa sempre todos os sub-levels, com-ce. Emergência, no bloco de detenção. Meu Deus! É uma massacra. A última oportunidade de correr! Detecimento de detecimento de detecimento failed. Iniciar o reboot de detecimento de detecimento. Foi o melhor que você fez? Vamos lá, o que você tem? Descarte! A última oportunidade de retomar, é mais fácil de resolver. Agora! Deja! Descarte! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?